Recebemos aqui uma visita gratíssima, além das que já estiveram por aqui, de um artista que vem crescendo a olhos vistos no humor cuiabano, Akumar de Pituc. Mas já é mais este. O nome do seu quadro é muito bom, porque Coutinho é diferente de Mitirico. Mitirico é coisa de gente bate. E Fuchico é uma conversação, já que é diferente. É conversação cuiabana, né? É, é. O Kutichano. É, o Kutichano. Que é diferente do Futico também, porque o Futico também já é outra história. Então, crianças, eu vejo assim que a gente acaba vindo revitalizar um pouco dessa nossa história na busca dessa nossa identidade mesmo, porque eu não sou bairrista, eu não tenho nada contra quem chegou. Eu acho que quem chegou veio contribuir com sua cultura, com seu jeito de falar, com a tradição, com a culinária, com tudo, enfim. Mas nós não podemos renegar o que é nosso, o nosso título. Mas logo eles pegam o nosso. É esse que eu ouvi. Deixa eu te contar. Eu ouvi um discurso de uma promotora na entrega de títulos de cidadão matogrossense, e ela estava dizendo que já se sente muito bem quando ela falava, gotifica, vide. E tal. Entendeu? Então, já assimilou um pouco do que nós temos. Sem contar que esse povo, que a maioria que chegou, foi na década de, final, no meio da década de 70, de 80 para cá, que teve essa grande explosão do povo que chegou. Mas, hoje os filhos já estão com 30, 35, 40 anos. Então, quer dizer, os que nasceram aqui já são Cuiabá, no matogrossense mesmo. E quem não nasceu, já cuiabanizou através da cultura, dos costumes nossos também. Porque não tem como você falar que você chega no lugar, e você não vai assimilar a cultura, a tradição do povo da terra, né? Do beijo onde você chegou, né? Então, é bobagem falar disso. Mas, pelos apelidos... Eu acho bom demais. Eu já fiquei sabendo que é Totó, a bunda... Totó e eu chamo ele de bunda de garupa, porque a bundinha dela é assim, né? Então, tudo empinadinho que eu tinha no meu tempo, era chamado de bundinha de garupa, né? E os povos, no cutipó do ouro, você pode notar... Tudo eles estão assim? Por causa do caderno de cavalo. Então, no cavalo, a cela... Ah, da luta aberta? Não, porque a cela, ela é mais altinha. Para trás, né? Então, muito tempo em cima do cavalo, com a perna aberta... Acostuma. A anca fica assim. A anca... Aí vai dando uma curva. Lá na anca, perto do cóc, seja aqui, ó. Aí vai dando essa curvinha. Aí, na hora que desce do cavalo, já fica com a bundinha de garupa. Acostuma, né? Isso que chama a bundinha de garupa. Mas os apelidos é demais. Lá em Santo Antônio, por exemplo, é uma cidade que tem apelido. Eu tinha falado isso, quero mandar um beijo para o Gonçalinho com açúcar, que deve estar assistindo. Olha, eu tinha mais de pau, né? Esse negócio assim. Gonçalinho com corriguinho. O que é ódio? Ah, meu filho, aí eu não experimentei. É, porque essas coisas que vêm do povo, você nunca sabe até que ponto que é verdade. Isso é futico, né? É futico. É futico do dia de bate. É futico do dia de bate. Então, eu prefiro ficar meio que sem saber, né? Então, tem Zé do Carmo, que lá de Santa Antônia, que inclusive escreveu uma crônica sobre os apelidos que tem na cidade, né? Porque agora a gente fica questionando com esse negócio do bullying. Então, você nunca sabe o que é bullying e o que é catealeira, né? Beijo para vocês. Felicidade.